Estreando no programa Linforo, eu só não tô com os cabelos em pé porque eu tô cheia de dia, olha, especialidade em couro, esse conjunto de dois e três lugares, mil e quinhentos reais em três vezes, tudo que tá na loja com 25% de desconto, já já eu te mostro tudo.